Para manter o refém em segurança, fortifique a sala. Hora de se proteger de verdade. Hora de se proteger de verdade. O drone inimigo achou o refém. Preparado para o ataque. Restam 5 segundos. Os inimigos têm a localização do refém. Preparado para o combate. Ainda resta um agente aliado vivo. Ainda resta um agente aliado vivo. Vitoria aliada. Todos os inimigos foram eliminados. Vitoria aliada. Obrigado.